Olá amigos, hoje terça-feira é 14 de março de 2023, Jornal da TV Isto no ar, vamos estar dando uma passada nos blogs da nossa região para a gente ver o que diz aí as manchetes dos blogs, tá bom? Vamos estar falando também de previsão do tempo, mas antes vamos aos nossos comerciais, em seguida já volto. Fotoline, é mais velocidade, Fotoline, sua internet, Fotoline, pra te conectar, Fotoline, vem economizar, Fotoline Internet, conectando pessoas, Fotoline Internet, Fotoline Internet, eu quero Fotoline Internet, eu quero Fotoline Internet. Fotoline Internet, sempre conectado, planos com Wi-Fi e instalação grátis, segurança, alta velocidade, fibra ótica, pensou internet, pensou Fotoline Internet, telefone 73 98181 1414. Eu quero Fotoline Internet, eu quero Fotoline Internet. Na hora de fazer as suas compras, vai ao lugar certo, Supermercado Nórbia, o tem de tudo da cidade, frutas, verduras, legumes, cereais, bebidas, cosméticos, ferramentas, vários materiais de construção e muito mais. Supermercado Nórbia, Praça do Mercado, em Manuel Vitorino. Agora de volta, vamos dar uma olhada aqui no Giro e Piau, que diz aqui, o Giro e Piau, vamos ver aqui, cadê aqui? E IPF, realiza a operação contra a venda e circulação de cedras falsas no sul da Bahia. Mulher trans, queimada por ex, em Itabuna, é transferida para Salvador em estado grave. E mais, motociclista fica ferido após enforcar pescoço e veículo em fio pendurado no centro de Piau. Tem mais aqui um vídeo, em que um ônibus atinge veículos e bate em bar, no extremo sul da Bahia. Corpo de adolescente que desapareceu em Praia de Ilhéus é encontrado. Bugimirim estreia com vitória na Copa Intervale. Prefeitura de Piau anuncia reajuste de 14,95% no piso salarial dos professores. Está aqui a matéria do site do Giro e Piau. Deputado Patrick Lopes apresenta demandas de municípios e confirma asfaldamento da BA 549. Vamos ver aqui, deputado Patrick Lopes, se tem alguma coisa para Manuel Vitorino, porque foi votado aqui também em Manuel Vitorino. Agora vou dar uma passada aqui no Giro. Não, rapaz, acabei de falar do Giro. Agora é do IPAU Online, onde diz aqui que a Polícia Civil investiga funcionários da Record Bahia. Por suposto, desvio de PIX. É isso mesmo? Não, vou ler aqui. É mentira. Polícia Civil investiga funcionários da Record Bahia. Por suposto, desvio de PIX. Eu, hein? O que mais aqui? E Piauiense da Teã Andrade conquistam 12 medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu em Lhéus. E mais aqui, prefeito de Vardo Rocha toma posse como membro da diretoria da UPB. Tem mais aqui, conquista. Quase 16 milhões em drogas são apreendidos em barragem de ônibus. E mais, quase 16 milhões em drogas são apreendidos em bagagem de ônibus. Em Piauú. Piauú sai na frente e consegue reajuste do piso salarial dos professores. A Polícia Federal cumpre cinco mandatos de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, dia 14, nas cidades de Itabuna, Camamu e Camacã, no sul da Bahia. As ações fazem parte da operação Notas Fakes, que investiga aquisição e introdução na circulação de cédulas falsas. Maiores informações, matéria completa, você vai ver aí no IPAU online. Mais ainda, IPAU, gato preso em cerca, é resgatado por bombeiros. Agora vamos dar uma olhada no que diz o site Bahia Notícias. Diz aqui que Lula afirma que vai investir 23 bi em infraestrutura em 2023 e pede concessão de terras públicas para moradias populares. Lula amplia espaço da União Brasil, Naco de Vaste, e mantém aliados de Lira em estatal. Drone militar dos Estados Unidos cai no Mar Negro, após ter atingido por um caça-sul 27 da Rússia. Vídeos, registro roubos a carro no loteamento Aquários, confira método de assaltantes. Dá uma olhada aí, tem a matéria completa, tem o vídeo também aqui no Bahia Notícias, mostrando as técnicas, como realmente esses marginais agem. Então, muito cuidado, preste atenção, vale a pena você ir lá no Bahia Notícias e você ver essa matéria, até mesmo para poder se proteger. Proibição das pistolas d'água durante o Carnaval pode ser protocolada na CMS em abril. Obras do novo complexo rodoviário têm previsão para ficarem prontas até outubro deste ano, diz Trindade. Agora vamos dar uma olhada no G1, o que diz aí G1, que é o site da Globo, gente. Ex-ministro diz a PF que não sabia que joias seriam para Bolsonaro, melhor dizendo, para Michele Bolsonaro. Matéria completa também aí no G1, dinheiro esquecido, menos de 5% do valor disponível foi sacado, diz Banco Central. Agora vamos aí, tiros e veículos incendiados. Dino autoriza envio de Força Nacional ao Rio Grande do Norte após ataque. PF encontra 270 mil em dinheiro na casa de filho de desembargador. São no ar. Estados Unidos acusam aí Rússia de derrubar drone, o que se sabe e a aversão de cada país. O que, vamos nessa matéria, prejuízo milionário. O que é Alexandrita, pedra preciosa citada em golpe contra Scarpa. Temporal do dia, março nem terminou e São Paulo já teve chuva prevista para 4 meses. Crime em São Paulo, me embateram e pegaram fotos de sequestrada por motorista de aplicativo. Essa matéria também você encontra no site do G1. Governo Bolsonaro usou o programa para monitorar celulares, diz ABIN. Setor de turismo tem impacto com volta do previsto para americanos. Setor de turismo tem impacto em volta do visto para americanos. Polícia prende quadrilha de motoristas por aplicativo que sequestavam passageiros sozinhas em São Paulo. Rei do futebol, o que é que fala aqui de Pelé, rapaz? Filho de Pelé, melhor dizendo, filhos de Pelé, pedem a justiça que a enteada também seja herdeira. Vamos lá agora na economia. O que é que diz aí Fernando Haddad? Governo prepara a proposta para taxar apostas esportivas, diz Haddad. Maiores informações você acompanha aqui no site do G1, site de notícia da Globo. Lista de classificados no FIES, é divulgada, veja próximo passo. Finalizando nosso jornal, um abraço a todos e até a próxima edição.